Gravado por Fernando Mendes, Teresina, Brasil Espiritualismo Primeiro Como um vento de morte e de ruína A dúvida soprou sobre o universo Fez-se noite de súbito Imerso o mundo em densa e auge da neblina Nem astro já reluz Nem a vitrina Nem flor sorri No seu aerobesso Um veneno sutil, vago, disperso Em pé sonhou A criação divina E, no meio da noite monstruosa Do silêncio glacial Que para e estende o seu sudário Donde a morte pende Só uma flor humilde Misteriosa Como um vago protesto da existência Desabrocha no fundo da consciência Segundo Dorme entre os gelos Flor imaculada Luta pedindo o último clarão Aos sóis que ruem pela imensidão Arrastando uma aureola apagada Em vão Do abismo A boca escancarada Chama por ti Na gélida amplidão Sobe do poço eterno E turbilhão A treva primitiva Conclobada Tu morrerás também Um ai supremo Na noite universal Que envolve o mundo Há de ecoar O teu perfume extremo No vácuo eterno Se esvairá Despeço Como um alento final Do moribundo Como o último suspiro Do universo www.poeteiro.com